E deve chegar daqui a pouco em Presidente Prudente o corpo do médico ortopedista Diego Ralf Bonfim, de 35 anos. Ele é um dos três médicos que foram assassinados a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um crime que chocou o país. O Joca Maluli está na cidade e acompanha o velório. Ô Joca, qual é a previsão de chegada do corpo do médico? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que nos acompanham. A chegada do corpo está prevista para alguns minutos. As últimas informações constam que em 20 minutos o corpo do médico Diego Ralf Bonfim, de 35 anos, deve chegar na cidade natal, onde nós estamos, Presidente Prudente. O médico está vindo, o corpo dele está vindo, transportado pelo corpo de bombeiros do Rio de Janeiro. Deve chegar no aeroporto em alguns instantes, inclusive tem bastante gente lá esperando. Inclusive a irmã dele, a deputada Sâmia Bonfim, também aguarda. Nós estamos acompanhando toda a movimentação aqui na Casa de Velórios, a Tia, em Presidente Prudente, durante toda essa manhã. Muitos amigos, familiares. O Diego, ele nasceu em Prudente, ele estava morando em São Paulo, mas cursou a faculdade de medicina aqui, inclusive na faculdade do Oeste Paulista. Então, muitas pessoas vindo prestar sua solidariedade. Entre elas, os familiares, a namorada do Diego, a Renata, que também está aqui, inclusive falou com a gente, disse que conheceu ele no hospital em São Paulo. A mãe do Diego, inclusive dona Antônia Bonfim, o seu Domingos Delfim e o pai, também estão aqui. E a mãe, a hora que ela chegou, estava muito emocionada, mas ela concordou em falar com a nossa equipe. E nós vamos chamar aqui agora a fala da mãe do Diego, Antônia Bonfim, que faz um apelo bastante emocionado para todos os nossos telespectadores. Vamos ouvir. A gente pede oração pela minha família, oração pelos meus pais, porque não está sendo fácil. Ela era uma pessoa muito, muito boa e vocês estão vendo, né? Está cheio de coroa, está cheio de gente. E eu peço, gente, pelo amor de Deus, assim, se há um pingo de humanidade nas pessoas, não misturem política, não façam comentários maldosos, porque a gente mais ouviu esses dias, que desde ontem, na verdade, foi comentários maldosos. Ele era um filho, ele era um irmão, sabe, acima de qualquer coisa. Ele era um amigo muito querido. Então, por favor, pelo amor de Deus, se ponham no lugar da minha família. São muitos depoimentos, viu, Rodolfo, que nós acompanhamos aqui. Essa foi a Daiane, a irmã. A mãe falou conosco, vocês vão acompanhar durante toda a nossa programação, cobertura completa. É muito emocionante acompanhar tudo isso, foi uma grande tragédia. Esse apelo da irmã acontece porque a outra irmã, a Sâmia Bonfim, que é deputada, é uma deputada muito atuante. Ela se envolve em causas bastante importantes e acaba recebendo muitas ameaças. Eu conversei, inclusive, com uma tia dela, que falou que ela vinha recebendo muitas ameaças, que, inclusive, o filho da Sâmia, de dois anos, já teve ameaça de sequestro. Então, a família está, assim, muito assustada com tudo isso e, principalmente, muito abalada com ataques maldosos que vêm acontecendo nas redes sociais, porque algumas pessoas alegam que a deputada Sâmia defendia bandido. E, nesse momento, tudo que não é necessário, tudo que não se deve acontecer, é esse tipo de ataque maldoso com a família. Nós estamos aqui acompanhando, o corpo ainda não chegou em Prudente, o velório ainda não começou, inclusive, por isso, o sepultamento que estava previsto para hoje, às 5 horas da tarde, Rodolfo, já foi transferido para amanhã de amanhã, será amanhã às 9 horas da manhã, segundo a família, para que os familiares e amigos possam vir até o local prestar a sua homenagem. Nós estamos acompanhando. Aqui já chegaram várias autoridades, entre elas a deputada estadual do PSOL, Mônica Seixas, o ex-ministro de Esportes, Orlando Silva, deputado federal, também já está aqui, vereadores e vereadoras de todo o país, entre elas a Juliana Gomes, de Osasco, do PSOL, a vereadora Luana Alves, do PSOL de São Paulo, entre amigos e familiares que estão vindo aqui prestar a sua solidariedade, nós vamos acompanhando. Em alguns instantes deve chegar o corpo, inclusive a deputada federal, Sâmia, Bonfim, que fará um pronunciamento também, Rodolfo. Joga, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com esses comentários a respeito de tudo isso que aconteceu, como a irmã do médico relatou aí, né? As pessoas acabam confundindo uma situação com causas políticas. Inclusive a polícia, a gente até pode mostrar imagens do momento aí em que os médicos foram executados lá nesse quiosque na Barra da Tijuca, eles estavam lá participando de um congresso de medicina, quando os homens chegam, todos vestidos de preto, encapuzado e já atiram. Então, assim, há indícios de que realmente foi uma execução. Inicialmente, há uma hipótese da polícia, inclusive, que esses criminosos possam ter confundido um dos médicos que estavam lá nesse local com um miliciano que teria saído da cadeia recentemente. Então, o alvo seria esse miliciano que pode se parecer com um desses médicos. E aí, eles podem ter sido mortos por engano. Claro que a polícia está investigando esse caso aí e aí é difícil, né? Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado e a gente, claro, segue acompanhando. E o Joca, assim que tiver mais informações, ele pode voltar a chamar a gente aqui a qualquer momento. Joca, obrigado por enquanto pelas suas informações. Ó, a gente vê agora a deputada Sâmia ao vivo, ela acabou de chegar no velório lá. Eu queria agradecer a solidariedade que veio de diferentes cantos do país, das mais diversas entidades, pessoas, todo mundo. A gente agradece de coração. Acho que isso também demonstra o quanto a sociedade brasileira repudia profundamente o que aconteceu e o quanto o crime precisa ser solucionado, ser tratado com a maior seriedade possível. Porque o meu irmão, o nosso irmão, era uma pessoa, enfim, maravilhosa. Nós da família vamos pedir, através dos nossos advogados, acesso aos dados do inquérito, conforme a lei nos possibilita, para que a gente possa ter acesso às informações e acompanhar de perto todas as linhas e possibilidades de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E isso eu agradeço também a vocês. Acabamos de acompanhar o pronunciamento da deputada federal Sâmia Bonfim, Rodolfo, que acabou de chegar aqui na Casa de Velórios, na cidade de Presidente Prudente, para acompanhar o velório do irmão, Diego Ralf Bonfim, médico de 35 anos, que foi baleado junto com outros três médicos, enquanto participava do Congresso Internacional de Ortopedia. É um sentimento de muitos amigos e familiares acompanhando, muita tristeza, autoridades do país todo estão aqui acompanhando também. O corpo do Diego já está na cidade de Presidente Prudente, está sendo preparado para vir aqui para o velório receber as suas homenagens. Lembrando que o sepultamento ia acontecer na data de hoje e foi transferido para amanhã devido ao atraso da chegada do corpo que foi feito pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Tá bom, Joca, você pode a qualquer momento mais uma vez chamar a gente aqui na programação. Assim que o corpo chegar, por exemplo, aí no velório, você pode voltar a trazer as informações. Obrigado por enquanto. É só chamar a qualquer momento.